Não vai, não! Ele não vai, não! Quando você pensa que já viu de tudo, vem sempre um doido e te impressiona. E no Téas manhã não entra, não. Se é a instrução de um profissional. Não vai, não! Como é que é? Não vai, não! 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 Não vai, não vai, não! Não vai, não vai, não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.